E o assistente pessoal de Óscar Cardoso leva 4 gols desta pré-temporada, David Luiz e está com o munho. Deve qualquer hipótese de chegar nesta bola, está feito o primeiro, vai da UB. Nem mais. Costuma-se dizer que a sorte protege os aldados e realmente isto foi um prémio para o David Luiz, pela sua excelente antecipação quanto pela bola com o Delpho Nesco e depois como a iniciativa. Jara vai atirar e a defesa do Brad Friedel para o Leger. Não conseguiu mais do que defender para os pés de Saviola. E o 2-0 já perto do intervalo, o Benfica cada vez mais perto de conquistar pela quarta vez este troféu do Benfica. Também ficará dúvida em relação à posição de Javier Saviola na altura em que Jara atira, mas... Dá-me a ideia porque está no limite. Ao pé direito de Aymar... É Cardoso. 3... Cardoso que já leva 4 ou 5 golos em 4 jogos. Está a fazer uma grande pré-temporada do avançado internacional para a Câmara. Mas que bomba de Oscar Cardoso. Mais um golo. Marquem todos praticamente o Paraguai. Temos vindo a falar de Cardoso. Mas veio com o que é quente. E entrou muito bem. É o... Mete para a corrida de Jara. Primeiro o Davis. Mas consegue ganhar o argentino. E atenção, é perigoso. Saviola 4-0. A forma que esteve com o Franco Jara aborda todos os lanços é realmente imitável. Neste tipo de situações ele nunca dá o lance como perdido. Normalmente quando a equipa perde a Baudel também é sempre o primeiro a pressionar e de uma forma muito... Muito lógica e eficaz. E realmente isto é um excelente trabalho. E é uma oferta de bandeja ao inevitável Saviola. E aí quando ela bateu ele perdeu completamente a posição. E ali depois John Kerry. David Luiz está muito afastado porque também não sabe se o colega vai reagir logo ou não.